Olá, Mega Drive Anos, bem-vindos a mais um vídeo. Carlão falando na área, galera. Beleza? Galera, eu curto muito jogos de corrida, mas os dos gênios de corrida que eu mais gosto são os jogos de corrida de kart. Principalmente um jogo de corrida de kart do nosso queridíssimo Nintendo 64. Mas, pera, vocês estão achando que é esse cara aqui? Esse cara aqui? Não. Você está no que jogo é esse, velho? Com certeza não é ele. Isso aí mesmo, rapaziada. Acreditem em vocês ou não, mas existe uma hack-rom desse cara aqui, que é o Mario Kart 64, que foi totalmente adulterado, tiveram alguns sprites adulterados, remodulados e melhorados, só que foram inseridos personagens de Dragon Ball Z. Então ela se chama Dragon Ball Z Kart 64. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês no que jogo é esse. um jogaço bem parecido com o jogo, obviamente, foi feito com os sprites dentro da engine todinha do jogo. Só que nos personagens de Dragon Ball Z. Acompanha aí, vamos para a gameplay. Fala, galera. Vamos para a hora da boca, essa logo linda do Nintendo aí, da Nintendo 64. Logo de cara você já viu uma mudança que você vai ver lá dentro do jogo. Repara só, Dragon Ball Kart 64 é óbvio, galera. É uma hack-rom, como eu já tinha falado, feito em cima da base do Mario Kart 64, de Nintendo 64, porém com os personagens de Dragon Ball Z. Alguns personagens de Dragon Ball Z. E o que eu falei que vocês iam notar logo, é que aquele logo do Nintendo 64, ele apareceu com uma resolução muito boa. Inclusive o jogo, como vocês estão vendo aí agora, ele está na resolução maravilhosa. Ou seja, ele sofreu, sim, um tratamento e tal, mas roda direitinho no emulador de Nintendo 64. Galera, é um jogo totalmente feito em cima da base do Mario Kart 64, de Nintendo 64, remodulado com os personagens do Dragon Ball Z. E só dessa abertura aí você já vê que é um jogaraço. Olha aí a logo que eu falei novamente. Olha a definição disso, absurda. Bom, já vamos atacar aqui, né? Vamos dar aquela brincada sensacional. É entrar aqui, colocar no menu, né? Dá para uma pessoa, duas pessoas, até quatro pessoas. Você está no emulador de Nintendo 64, não se esqueça. Eu vou jogar com apenas um, que sou idiota. Vou botar aqui no modo GT e eu vou botar o Trio. Não, Trio, né? Eu estou... Não, 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 fiz besteira. Vamos no modo... Não, vamos no modo GT, que aí eu posso escolher as cilindradas ali. Vamos no modo GT e como a gente vai correr, né? Aqui eu vou botar 150 cilindradas. Estou ousado hoje. Vamos ver os personagens que tem aqui. Goku, grande Goku. Frieza, o Tranks. Krillin. Não me lembro do nome dele ser Krillin, mas tudo bem. O Cell, óbvio. Vegeta, um dos meus favoritos de Dragon Ball Z. Berus e o Piccolo. Rapaziada, vocês devem ser mais fãs do Goku. Vamos lá, vamos de Goku, na realidade. Vamos de Goku, que deve ser o padrão e tal. Vamos dar o OK. E aqui a gente pode escolher as coisas, né? Manji Cup, né? No caso, a cidade que corre e tal. Pô, muito bacana. Vamos nós aqui. Vamos comutar o jogo aí. De boa e suave na nave. E vamos nós, rapaziada. É o Mario Kart, né? O Mario Kart 64. Na versão Dragon Ball Z, cara. Kart, muito legal isso aqui. Opa, já apertei o botão errado pra acelerar. Vamos nós. Já peguei os esquemas do Pindangolé aqui. Estamos em último já. Parabéns, Carlos. Vamos nós. Sai da frente. Vamos ver o que eu ganhei. Nossa, eu ganhei a bolinha. O que essa bolinha faz? Nossa, velho. A bolinha mata um. Estou correndo muito, rapaziada. Caraca. Já largaram as casquinhas de banana. Eu sempre caia nessa casquinha de banana. Isso aqui eu jogo muito, galera. Com a minha esposa, né? A gente joga muita versão, obviamente, de Nintendo 64 e tal. Olha, uma esfera do dragão. Ah, eu ganhei tipo a invencibilidade, né? Que maneiro. Dá uma cacetada em alguém aqui. Nossa, não posso mais que acabou. Ganhei um buff aqui. Nossa. Ah, eu posso ficar usando isso? Que apelação, velho. Ah, eu posso usar até 20 vezes. Seria isso? Nossa, mas é muito roubada. Ah, eu peguei uma velocidade absurda. Já estamos em segunda, rapaziada. Galera, é o Mario Kart. Com uma definição gráfica muito... Nossa, pisei ele na casca. É o Mario Kart. Com uma definição gráfica muito melhor na realidade. Né? Você vê que até o tamanho da ROM está maior do que o de um jogo de Nintendo 64 padrão ripado, né? Então, ou seja, tiveram melhorias sim, vai. No jogo. Mas é em cima da base do Mario Kart 64. E galera, eu estou me divertindo demais. É jogar Mario Kart com Dragon Ball, cara. Muito legal. É um new ult ao agradável, né? Nossa, peguei um buff bem legal aqui. Três estrelas. Ah, é bom que ele me defende da casca de banana. E quem tentar me passar, toma ele pau. Vou gastar aqui meu... Não, tropecei na casca, velho. Vou poder perder a corrida aqui de Rolly Nelson. De bobeira eu posso perder isso aqui. Nossa, velho. Que vacilo que eu dei, mano. Não acredito que eu vou perder. Nossa, ainda cheguei em terceiro, rapaziada. Escorreguei na casca de banana. Tudo deu errado. Galera, muito legal. Eu curti muito. Vocês podem ver aí que é como eu falei. É muito legal, muito divertido. Essas opções lembram muito o Mario Kart. É um jogo bem diferenciado. É óbvio que lembra muito o Mario Kart. Foi feito em cima dele, né? Mario Kart 64. Um jogo bem diferenciado. Com uma definição gráfica muito melhor. Como eu falei, a run tá bem maior do que a original. E eu acho que foi uma excelente diversão aí pra vocês. Só lembrando mais uma vez. Que esse jogo vai estar, né? No final do vídeo. Você vai lá na descrição. O Carlão deixou ele aí disponível pra download. Pra vocês estarem brincando e jogando. E rapaziada, pra finalizar esse vídeo aqui. Eu vou deixar um desafio pra vocês, hein? Se chegar a 100 likes. 100 likes, né? Isso aí já é meio difícil pra gente aí. Se chegar a 100 likes até segunda-feira. Até segunda-feira, hein galera? A gente faz uma live desse Mario. Desse Mario, ó. A gente faz uma live desse Dragon Ball Z. Kart 64 aí. Pra vocês na quinta-feira. Mega Drive Anos, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Aquele abraço do Carlão. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho